Pode curar meu filho? Venha. Por favor. Eu lhe imploro. Esperem! Esse homem é uma fraude e um falso messias. Acredite, ele é o messias. Ele veio aqui para roubar o nosso dinheiro. Sim! Toda semana é a mesma coisa. Não, não, não. Acredita que posso ajudá-lo? Sim. Levante e ande. Levante e ande.